Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos jogar mais uma campanha de Hearts of Iron 4 aqui no canal E dessa vez nós vamos jogar com o poderoso Haiti, porque a galera que tá aqui na live, que eu estou gravando isso aqui ao vivo, sabe o porquê Mas o fato é, poderosíssimo Haiti, com a sua 1 unidade de amplitude 6, é isso, vamos jogar com esse cara aqui, porque esse cara é o cara Galera, vamos lá, vamos selecionar nosso foco nacional, vamos com isso aqui primeiramente, né, pra pegar nossos pontos de poder político e flipar a nossa ideologia Uou, isso é 100% democrático, que porcaria, 100% democrático é bem ruim, não tinha olhado isso, mas tá bom 100% democrático significa que a gente tem mais tempo pra nos preparar Vamos pegar aqui engenharia mecatrônica e vamos aqui também, antes de mais nada, pegar esses fuzileiros navais aqui, famoso porquê sim, tá bom Provavelmente eu... uh, tem espaço pra uma indústria aqui, olha só que insano, galera Vamos colocar uma fábrica civil aqui, porquê sim Vamos colocar esse cara em um regimento, em um exército, perdão Eu não tenho comandante, vamos rolar um Vibrium Larsson Cara, deveria... será que tem... não tem, né Adoraria conseguir renomear esses caras Detalhes, talvez Conseguir renomear aqui? Não, né Talvez não tenha... que pena Que tristeza Mas tá bom, deixa o nosso Vibrium Luxus aí Deixa eu colocar essa cor aqui Maravilhindo Coloca você aqui nessa fronteira Fronteira mais quebrada do jogo Coloca essa linha de ataque aqui Você, por favor Ctrl... é... Shift K Pra que ele exercite Vamos treinar um regimentozinho aqui Enquanto isso, vem pra cá Vem pra cá E maravilhindo Você, nós queremos comprar um pouquinho de aço aqui dos States Uh, só tem uma fábrica Talvez a gente não queira comprar aço, né, galera Talvez a gente não queira comprar aço Deixa eu sair do jeito que tá Que é melhor... Uh, eu também não tenho nada pesquisado Poderoso Haiti Pelo menos tem manpower E é isso que interessa Velocidade 5 Let's go É militarização da Renane Esforço político terminado Vamos com... Oh crap, eu não consigo descer aqui, né Eu sempre esqueço disso Tá bom Uh, vamos habilitar nossas docas aqui Que vão ser importantes pra gente E além disso Vamos contratar aqui Galera, o que nós queremos ser? Comunistas? Ou... Ou... Outra coisa Ok, galera Ah, por votação unânime Aqui nós vamos pegar Revolucionário comunista Let's go Ha, 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 ha Pausa dramática Dianê mecatrônica Uh, muito bom Ah, eu vou continuar descendo aqui Porque simplesmente esses bônus de pesquisa são insanos Ok, Guerra da Etiópia Aparentemente acabou A Itália tá fazendo o serviço dela, né Pelo menos conseguiu aqui Ó, ótimo Ah, como é que tá isso aqui? O foco tá aqui O negócio tá aqui Ah, tá de boa Deixa esses caras treinando aí E é isso Ficou um tratado naval assinado Engraçado é que não chegou nenhum papel aqui pra mim, né, galera Eu não assinei nada Será que é porque a gente não tem... Docas? Esforço em forças navais Maravilhindo Porque a gente precisava disso aqui mesmo, né Eu não vou precisar Desses três estaleiros navais aqui Vão com esforço industrial nesse momento E pra os estaleirinhos Vão colocar essa bedega aqui Let's go Fuzileiros navais Feitos com sucesso Maravilhindo Porque realmente eu preciso de fuzileiros navais Eu vou começar a descer aqui agora na produção Porque a gente vai precisar de muitos equipamentos pra suprir esses caras, né Ah, e outra coisa extremamente necessária É colocar marines aqui pra treinar Só cinco Pra meu do ano Tá bom Cinco iris Treina aí E coloca todo o equipamento pra ir pros marines Let's go E galera Nesse momento do jogo Geralmente Eu pego aqui Livre comércio Pra pegar o bônus de pesquisa Eu acho isso aqui insano Só que dado a nossa situação Talvez fosse melhor Justamente pegar teórico militar Pra começar a acumular experiência de exército Porque nós vamos ter que Modificar nossas unidades Muito em breve Contudo, né galera Vai demorar pra gente flipar um pouquinho É, quer saber? Acho que a gente pode ir De livre comércio sim Tá de boa De livre comércio E é isso A Espanha Nacionalista Declarou guerra com a Espanha Legal Ou seja, a Espanha Tá declarando guerra na Espanha Pra ver qual a Espanha Que vai ganhar Legal Só vai Força industrial Maravilhindo Vamos começar a descer aqui Nessas coisicas aqui Que nós vamos precisar Inclusive Eu preciso pesquisar aqui Nossos artilhares Que nós ainda não temos Oh God Jogos Olímpicos Olha só Os caras estão atuais aqui 36 Será que o Brasil tem quantas medalhas de ouro? Ok galera Mecânica computacional E ferramenta de máquinas básicas Tudo pesquisadinho aqui Coisa maravilhinda Ah Para o êxtase do meu querido Pá Ferreira Eu vou com indústrias concentradas agora Legal E além de indústrias concentradas Nós vamos pegar aqui a artilharia Porque nós vamos precisar Uh Gosto disso aqui Em conflitos na classe Divide o Haiti Boa Grande estabilidade Não é legal Mas 5% a mais de comunismo É maravilhindo Let's go Ok Esforço em armamento Maravilhindo Vamos com mais esforço em armamento Ok Mais 150 pontos aqui Agora Right away Eu preciso muito Do teórico militar Vamos pegar ele aqui Para a gente começar a juntar Experiência de exército Galera Porque daqui a pouco Vai faltar muita experiência de exército Para a gente A gente precisa Arrumar Duas divisões Isso aqui Não vai ser fácil Outra coisa que eu preciso Urgentemente É de pesquisa Mas meu Deus Esforço em armamento Beleza Galera Eu vou desistir dessa árvore Aqui um pouquinho Eu poderia investir mais 70 dias aqui Mas eu realmente preciso Desse espaço de pesquisa Que está começando A machucar Não ter aqui Então let's go Indústrias concentradas Boa Eu poderia descer Para mais indústrias concentradas Talvez Vale a pena Só que galera Eu preciso começar A pesquisar coisas aqui E uma das primeiras coisas É começar a produzir aqui Submarines Para produzir submarines Não é uma coisa tão Simplória Assim Inclusive Antes de pesquisar Os submarines Eu tenho que pesquisar Um torpedo básico Um torpedo básico Aqui Depois a gente vai Com os submarines Atilharia guinchada Boa, boa, boa A gente vai precisar disso Eu definitivamente Preciso Começar a descer Aqui eventualmente Mas por enquanto Nós queremos Equipamento de suporte Let's go Força e edificação Beleza Vamos continuar descendo aqui Até pegar Nosso espaço ali De pesquisa França e Bretanha Eu preciso disso Eu preciso de hospital Hum Com o que nós queremos começar Começar com engenheiros Talvez Ou com hospital Começar com hospital Porque o hospital Vai falhar Mais rapidamente Para o hospital A gente precisa de motorizados Ou Goda É muita coisa Mudança de popularidade Comunismo 5% Ganho de espírito nacional Recrutamento de partidário Comunista Que concede População recrutável Menos 20% Legal Interessante A gente já tem muita Manpower Porque não tem Um pouco menos Né Legal Apoio de aerocomunismo Mais 0,05 Ou seja A gente vai comunistar Mais rápido É bom e é ruim Né É bom e é ruim Agora essa questão Deveríamos guardar Esse ponto de poder político Talvez hein galera Talvez hein Uma coisa que eu deveria fazer Também é subir O nível de alistamento Aqui Eventualmente nós vamos precisar Mas eu vou dar uma segurada Nesses Nessa pontuação aqui Porque senão A coisa vai ficar feia Esse cara da estabilidade Que pode me ajudar Eu ainda não olhei isso aqui Tá tranquilo Aqui logístico de exército A 30 menos 8% Eu Me agrada bastante E Infelizmente a gente não tem Um cara da infantaria Meu Deus Como que esse país aqui É tão OP Alguém me explica Claro Nós acabamos Esquecendo de colocar Essas coisas Para produzir né Oh God Vamos lá Para produzir essas Tranqueiras aqui Vira aqui Vira aqui Cara eu realmente Vou precisar comprar Aço de alguém Com minha única indústria Disponível Vamos comprar aço aqui Pode ser de você mesmo Estados Unidos É isso aí Valeu Obrigado Porque né A gente está devendo Aqui infinito Mais do que o Brasil E quando você começa a dever Mais do que o Brasil Você pode começar A ficar preocupado Outra coisa que nós Poderíamos fazer É abrir o discurso Político Aqui Porque isso aqui Pode me dar Maiores chances De aparecer aquele evento Que aumenta o Comunistão Aqui Na nossa nação Esforço de edificação Nível 2 Let's go Para infraestrutura E depois Depois o que? Esforço de infraestrutura De novo Para então Nosso slot De pesquisa Cara eu preciso muito Daquele slot Galera eu comecei a comprar Um pouquinho de aço Aqui porque a coisa Está feia A gente realmente Precisava de aço Aqui Uma coisa que está Demorando demais Também É a nossa Produção de torpedo Porque falta torpedo Falta submarino E falta Coisas infinitas Oh God Oh God Oh God Incidente em Hindenburg Xinjiang Se juntou a frente unida Já vai rolar A declarativa De guerra ali Torpedo básico Finalmente Meu Deus Casca submarino antigo Vamos pesquisar isso aqui Cara eu estou muito Atrás das pesquisas O que eu falei galera Olha aqui que lindeza Mudança de popularidade Comunismo 5% Beleza Pega o percento Provavelmente Nós já podemos flipar Não já? 47 Hum Poderia difamar o governo Custa 50 pontos Poderia esperar um pouquinho Como é que está isso aqui? Isso é comunistar já? Não Acho que dá para esperar Por enquanto está tranquilo Não tem muita coisa Para pesquisar ainda Vamos dar uma segurada Amélia Olha Não morreu Uh Aí sim Surgações lideram a União Soviética O God Muita coisa acontecendo Infraestrutura Vamos descer aqui mais Cara a gente está muito atrás Da tecnologia Eu realmente estou Uh Japão fazendo zoeira Então vai Boa sorte Vai galera Tamo junto É isso aí Eu torço por vocês Incidente da ponte Marcopolo Geralmente ele declara Depois do incidente né Aqui ele declarou Antes do incidente Curioso Porque galera Motorizados Maravilindo né Só que Eu não posso Só me dar Ao Ao fato aqui De pegar motorizados Nós precisamos de hospital de campanha Porque Manpower É um enorme problema Para a gente Uh E por enquanto é isso Beleza galera Finalmente Cássio Submarino Antigo Maravilindo Deixa eu ter certeza Que dá para fazer submarino Porque se não der Eu vou ser um cara Muito triste na vida Uh Põe isso aqui Aqui Põe isso aqui Aqui Salva aí Faz o negócio Beleza Deu Você tira aqui Você aumenta aqui Você sobe para cá Maravilindo Além disso Nós precisamos de Isso aqui Nós precisamos de Uma coisinha lá Pelo menos Deixa aqui embaixo E É isso Nós precisamos de fábricas Como que a gente vai conseguir fábricas Não tenho a mínima ideia Está difícil conseguir fábricas Mas beleza Pegamos isso aqui Só que ainda falta Isso aqui galera Mais 109 dias Let's go Força de infraestrutura 2 Yes Agora vamos com o nosso slot pesquisa Galera Está faltando muita pesquisa Aqui Congresso americano aprovou a lei de neutralidade É isso aí Somos neutros Ok galera 51% aqui Está vendo Maravilindo Vamos começar a realizar Referendo Referendo Realizado Nós somos O tio do bigode Agora Jaques Rumem E agora It's time galera Vamos justificar nossas guerras Esse cara aqui tem 30% Deixa eu olhar uma coisa aqui galera Um segundo Ok galera Vamos lá Primeiro nós vamos justificar aqui O nosso inimigo Número 1 E depois nós vamos justificar Justificativamente Justificante Ah Em você Yep Você é melhor Vamos justificar em você 450 dias Oh god 90 pontos Oh god 80% a mais Oh god Tá bom Eu aceito Let's go Galera Estava dando uma olhada aqui Nós já produzimos um submarino Está vendo Mas eu não estou conseguindo implantar Porque eu não tenho Manpower suficiente Então nós vamos fazer uma coisa aqui Vamos tirar um desses caras Um desses caras E esse cara aqui Pronto Eu tenho 235 Eu preciso de 200 Para dar deployment Nisso aqui Por favor De deployment Por favor Come on De deployment Come on A gente Só vai Da deployment Ok galera Vamos torcer para dar deployment De deployment De deployment Oh yes De deployment Temos um submarino Pronto Lindo maravilhoso Coisa mais linda de Deus Vamos colocar aqui E voltar As coisas para o normal Aqui galera Pronto É isso Ufa galera Finalmente Espaço de pesquisa extra Uau A gente estava precisando Muito disso aqui Deixa eu pegar mais Essa fábrica militar Que também nós estamos Desesperados por ela Para começar a fazer motorizados E aqui na pesquisa Agora é isso a questão Tipo Estou atrasado em tudo Quanto é pesquisa aqui É tipo tudo Pense em alguma coisa Eu estou atrasado nela Vamos pegar aqui Nossas doutrinas Galera Navio de transporte Finalmente Feito também Maravilhoso Que agora eu posso focar Nas outras coisas Que eu já tinha Que está focando Hospital de campanha Maravilhoso Com certeza É uma coisa Que nós precisamos Estou bem feliz Com isso aqui Só que não é a única coisa Que nós precisamos Então Estou feliz Mas nem tanto Vamos começar a pegar A companhia de manutenção Para garantir Aliás Não Vamos com Dinheiros Ou companhia de manutenção Companhia de manutenção Na galera Companhia de manutenção Para garantir equipamentos Nas mãos Dos nossos amiguinhos Angelus da Áustria Oh God Muita zoeira acontecendo Trouxe armamento 3 Maravilhoso Agora eu tenho isso aqui E eu posso vir com Armas secretas Mas antes eu poderia pegar Essas duas fábricas civis Para começar a fazer Alguma coisa Né galera Arma secreta Ainda não é assim Uou Eu preciso disso 150 pontos Agora nós vamos Melhorar as condições Para nossos amigos Trabalhadores Eu não posso pegar Não né Vamos pegar isso aqui Melhorar isso aqui Galera Para a gente ganhar Um pouquinho de estabilidade Estabilidade abaixo de 50 Não é uma coisa boa Quando você está Guerreando Definitivamente não é uma coisa boa Galera Vamos gerar um comandante aqui Uh Gostei Nossa Lindo Será que eu deveria trocar? Talvez Eu acho que eu quero trocar Esse cara aqui tem consultas Uou Eu quero trocar Você está promovido A Marechal Pega a orientação Primeira Ah Thank you Very much E agora Você Venha para cá Thank you Very much E você Venha para cá Pronto Força e edificação Nível 3 Maravilhino Significa mais duas Fábricas Civis Infelizmente Eu não consigo Descer nessas coisas Para pegar essas coisas Por enquanto Vamos pegar aqui Armitas Aliás Pensando bem Galera Eu preciso Desses pontos Certo? 200 pontos De coisa Está lindo Hum 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 Isso aqui são 140 210 dias Uou Muito tempo Vamos pegar Deixa eu olhar aqui Uma coisa Galera Armitas secretas Vai me ajudar Bastante Tipo assim Infinito Vai Isso aqui termina em 60 dias É Armitas secretas Iris Pronto Ok Finalmente ataque em massa Né galera Maravilhindo Vamos pegar aqui Defesa Encurralada Vai gastar 300 dias Mas é a vida Ok galera Vamos lá Honduras está obtendo Um evento ali A gente terminou A companhia de manutenção Que é maravilhindo Porque a gente Eventualmente Ia precisar disso Pera aí Pronto Volta Eu poderia Tentar subir Em Cara Eu vou subir Em hospital de campanha Galera Eu acho que o hospital de campanha Aqui vai fazer uma enorme Diferença pra gente É Eu vou Eu vou Sim senhor Tá E right away Aqui nos nossos marines Eu já vou Colocar aqui Hospital de campo Companhia E artilharia Provavelmente Eu vou dever até as cuecas Aqui Vão ser os super Super Marines Eventualmente 10 With With Com suporte Eventualmente Por enquanto não Eventualmente sim Tá Beleza Deixo eles aí Vou dever até as cuecas De equipamento agora Mas é a vida Eu gosto galera Terminamos nossa justificativa Mas eu ainda não vou Declarar minha guerra Máquina de computação Maravilhindo Eu ainda não terminei O outro negócio Eu tenho que esperar Isso aqui terminar Vamos aumentar Nosso Pera Antes de aumentar Nosso alistamento Primeira coisa Que nós vamos fazer É colocar tudo No reforço Diminuir isso aqui Tudo Guarne só Isso aqui Isso aqui Perfeito Isso aqui Tá ok Isso aqui Deixa eu mudar o nome Isso aqui vai ser 10w Com suporte Eventualmente 15w Por enquanto é 6 Só o widget Então vamos colocar Isso aqui com um pianinho É fraco Renomeia aí Que é nóis Talvez 10w Sem suporte É melhor Sem suporte Pronto Ok Renomeia aí Que é nóis Perfeito Pianinho Tranquilo Vocês são Minha estrutura De elite E aqui nós vamos subir Um pouquinho Nosso alistamento Que nós precisamos Deixa eu esperar Que armas secretas Terminar Deixa esses caras Recuperarem ali Um pouquinho Do manpower E eu também Tô colocando equipamento Na mão deles Tá vendo galera Porque o strength Dele está Muito baixo Tem que esperar Aquilo ali um pouquinho Falta muito Motorizado Falta muito Equipamento Suporte Eu basicamente Não tô Produzindo nada Falta Itens aqui Falta Domínio Isso aqui Falta Tungsten Isso aqui Falta Não dá pra agradar Todo mundo Armas secretas Já foi Maravilindo Vamos com o eto De coletividade Começar a descer aqui Porque eu preciso dos pontos De poder político E agora Aqui nesse caso Nós vamos com isso aqui 292 dias Pra fazer isso aqui Mais rapidinho Tá bom É isso E galera Hora de declarar Nossa guerra Em particular Eu já coloquei Esse meu amiguinho Aqui paradinho Tá vendo Aqui Já tá fazendo O que ele tem que fazer Talvez Eu tenha que tirar Isso aqui Talvez Eu vou colocar Eu vou colocar isso aqui Como extremamente Cauteloso Por enquanto Ele tá falando Nossa Nosso plano É ótimo Na hora que ele Começa a atacar Aqui nas montanhas Ele vai sentir O que é essa Otimalidade toda Que ele tá falando Mas galera Eu vou encerrar Esse primeiro episódio Nós vamos continuar Nossa campanha No próximo episódio Tá bom Eu tô com um pouco Manpower aqui Eu tenho Um pouquinho De manpower Colocado Nesses lugares Tem Tá bom Tá bom Então a gente Tem aí Uma chance Aquele abraço No ar Que até o próximo episódio Tchau Tchau Galera